A recidiva que aconteceu na última quarta-feira se entregaram ontem à Polícia Federal lá na cidade de Patos, que fica no Sertão. Segundo o Ministério Público Federal, o engenheiro Sérgio Pessoa Araújo e o empresário Hamilton de Souza Jr. são dois dos cinco alvos desta operação. Os outros três alvos foram presos na quarta-feira. O José Edivan Félix, ex-prefeito de Catingueira, o Damísio Mangueira da Silva, ex-prefeito de Triunfo e Samuel Marinho de Araújo, que é secretário municipal da cidade de Santo André.